Boa tarde galera, comece mais um vídeo aí pro canal Galera, inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho de notificação Pra perder nenhum vídeo aí galera Aí galera, eu mostrei aqui o tubo água pra vocês aqui ó Aqui dentro, a parte de dentro Aqui galera, parece que é 35 metros de altura Parece que é 35 metros de altura aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui galera A escadona aqui ó, subindo Subi um pouco ali galera, galera, me ensina um pouco Vou mostrar pra vocês, beleza Aí galera, muito alta a escada ó Subindo aqui a escada galera, pra vocês aí Muito alto Aqui hoje não tem ninguém galera, o pessoal faz manutenção Aí hoje não tem ninguém aqui, beleza Por isso que eu tô subindo aqui pra mostrar pra vocês galera Mas hoje aqui não tem ninguém Esse aqui é muito alto aqui A obra lá embaixo galera, ó Eu tô trabalhando ó Muito buraco galera lá ó Pra vocês verem aí ó Ok galera, é 35 metros de altura ó Aqui já pegou uma janela aí galera ó Dá pra ver mais Dá pra ver mais Mas aí ó Eu subi essa escada agora galera Subi outra aqui ó Aqui galera ó Aqui galera ó Aqui é onde o pessoal desce aí galera ó E sai lá embaixo ó Aí galera ó Pessoal entra nessa boca aí ó E desce aí e sai lá embaixo Vou mostrar a parte lá embaixo Vou mostrar a parte lá embaixo pra vocês aí Vou mostrar a parte lá embaixo pra vocês aí Os equipamentos aqui galera ó Vídeo curto aqui galera só pra vocês verem aqui Olha o pessoal dessa aí ó Tem mais gente ali galera Não sei se é o que vem subindo aí pra olhar aqui em cima É isso aí galera ó É isso aí galera ó A câmera ali filmando galera Tem uma câmera ali ó Dá pra pegar ela ali Então o negócio aqui é alto Então o negócio aqui é alto hein É quanto a câmera apareceu aí É quarenta Quarenta reais Quarenta reais Eu não tenho qualidade descendo um negócio desse daí não Tem muita gente que sobe aqui e desce porra Com medo Não mas é mesmo Eu vejo o pessoal descendo aí É isso aí pessoal ó O cara lá embaixo lá ó A fundação da obra ali onde eu tô trabalhando ó É isso aí 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 É isso aí, galerinha Tô descendo aqui Minificou lá em cima Tô descendo aqui A serra 35 metros de altura Aqui, galera Essa é a base desse tubo água aqui Eu tô descendo aqui Pra finalizar o vídeo Descendo aqui a última escada Aí, galerinha Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Ali onde o povo desce ali, galera Lá em cima, ó Desce ali, ó É isso aí Mostrar um pouco da obra aqui Pra vocês aqui, beleza Tem um rapaz aqui Só tirando selfie Aqui onde o pessoal Fotógrafo fica aqui, ó Aqui, ó Isso aí, galera Isso aqui é o caixote de um pilar, ó Muito pilar aqui, ó Vou botar aqui, galera Muito pilar aqui, viu, galera Tem muito aqui Vou mandar aqui pra vocês Aqui é o caixote de outro pilar De novo aqui, galera, ó Outro aqui, ó Muito pilar ali Já estão fechando uns ali, já Aqui é o caixote de um pilar Olha o tamanho dele aqui, ó Aqui onde os fotógrafos ficam Aqui, ó Aqui, galera Ferradinhas pilar aqui, ó O tamanho desse caixote aqui, galera Vou pegar um caixote de um pilar aqui, ó Esse daqui, galera Já foi fechado, ó Esse daqui é o maior, galera, ó Olha o tamanho desse caixote Desse pilar, galera, ó Botou a forma já Pra encher daqui a pouco, ó Isso daqui, galera Vai ser um tubo água aqui, ó Mágrina ali, ó Vai começar a cavar agora Engenheiro ali, ó Olha o rapaz Olha que a máquina aqui vai começar a cavar É isso aí, galera Finalizar o vídeo aqui pra vocês aí Fiquem todos com Deus aí Jesus abençoe cada um de vocês Tchau, um abraço aí Tchau, um abraço aí Tchau, um abraço aí Tchau, um abraço aí